Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo que dá Fazenda em nosso canal Mas antes eu peço um favor a vocês que deixem seu like, compartilhem esse vídeo Inscreva-se em nosso canal e também ative o sininho de notificações E agora vamos para a notícia Mais uma polêmica pessoal na Fazenda envolvendo as duas protagonistas, gente Deolaine e também Débora Na manhã desta sexta-feira as duas estavam se alimentando ali perante a manhã, né gente Então Débora ficou bastante indignada ali, gente, com a Deolaine Isto porque a Deolaine pegou bastante bolacha escondido, escondeu as bolachas de Débora Antes dela entrar ali na dispensa, então muito revoltada A Débora foi para a dispensa de tomar leite e falou assim em pensamento, né pessoal Na verdade ela sempre fala, né gente, sozinha E disse assim, vontade de colocar detergente na boca dessa Deolaine E limpar toda essa boca suja dela que ela tem, essa bafuda Lavar com detergente, disse ela Sabemos, né gente, que Débora sempre fala sozinha E fica bastante indignada com as provocações da Deolaine Vale lembrar também, né gente, que Débora não fica por baixo também não Sempre está provocando ali a Deolaine Mas essa treta deu o que falar E pessoal, os internautas ficaram bastante indignados aí com Deolaine também Por ter escondido as bolachas aí do grupo A Mas a parte boa, né gente, que Deolaine entregou, ofereceu na verdade E os biscoitos depois para o grupo B também Meio que caçoando aí, né gente, da cara de Débora Mas eu quero saber a opinião de vocês, pessoal, sobre isto, gente Comente aqui nos comentários E também se inscreva no nosso canal Ative o sininho de notificações e deixa seu like Porque assim que eu tire mais notícias das celebridades Eu trago para vocês aqui em primeira mão E é isso aí, gente Bem, comente aqui nos comentários Para quem você está torcendo, gente, nessa fazenda Deixa aqui nos comentários Comente, compartilhe E também deixa seu like E é isso aí, gente Ficou por aqui Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau, tchau